Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Luto no Brasil Faleceu aos 62 anos uma famosa cantora de sucesso com várias canções sonoras de novela da Globo. Um grande nome na música acaba de nos deixar. Famosa por grande sucesso no Brasil, Cláudia Teles é uma cantora popular da década de 1970 que emocionou muitos corações. Ela faleceu no Rio de Janeiro aos 62 anos de idade. A voz da bossa nova, cantora carioca, deixa várias gravações marcantes. Como as canções, fim de tarde e eu preciso te esquecer. A cantora Cláudia Teles vai deixar saudades. Segundo informações dadas para a imprensa, ela foi vítima de falência múltipla dos órgãos em um hospital do bairro carioca de Acari. Onde tinha sido internada após sofrer uma parada cardíaca. Fãs e amigos da cantora lamentaram sua morte nas redes sociais. Que descanse em paz. E você, conhece o trabalho da cantora Cláudia Teles? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Cláudia Teles. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.